Você e essa agenda apertada Se organiza tanto e não tem tempo pra nada Tá sempre correndo e mal-humorada Se trocou por bem e me deixou na calçada Você e essa agenda egoísta É um grande risco, esse sangue da risca Pois te consome o tempo voar E é fato consumado a tua ausência coa Vamos fingir que é domingo em plena quinta-feira Depois provando a esse teu jeito de freira Uma estrela no mar acorrentada na areia E eu vim pra te salvar, eu sou a maré cheira Sua maré de sorte cheia Você e essa agenda desgastante Que te encheu de rios e me pôs na estante Feito um retrato emoldurado De um amigo distante empoeirado Vamos fingir que é domingo em plena quinta-feira Depois provando a esse teu jeito de freira Uma estrela no mar acorrentada na areia Eu vim pra te salvar, eu sou a maré cheira Vamos fingir que é domingo em plena quinta-feira Depois provando a esse teu jeito de freira Uma estrela no mar acorrentada na areia E eu vim pra te salvar, eu sou a maré cheira E sua maré cheia Sua maré de sorte cheia Eu vou te dar pra te salvar, eu sou a maré cheia Obrigada.